Eu tô jogado! Nunca aconteceu isso. Gente, eu já vim em vários eventos do YouTube e nunca aconteceu isso. Olá, gente! Tudo bem? Vídeos de hoje, eu vou fazer um vlog... Nossa, esse cabelo tá muito feio. Eu cortei o cabelo da gente. E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Acho que tá fazendo barulhão. Gente, eu vou falar um pouco alto porque a máquina tá aqui do lado e ela está lavando roupa. Eu vou fazer um vlog pra vocês porque hoje eu vou num evento no YouTube. Eu estou muito... Estou muito aqui mesmo. Hoje vai ter um evento lá no YouTube Space, que é aqui no Rio de Janeiro, que fica lá no... Perto do Museu da Manhã. Sabe quem é do Rio e vai saber onde que fica. É tipo lá no Porto. Lá onde que fica... Não precisa explicar. Eu tô muito empolgado. Então, parece até que eu tô um pouco drogado. Não é muito drogado não, né, gente? Mas, vou levar vocês comigo porque, antes disso, eu vou com o meu amigo, né? Vocês sabem, o meu best friend, o Eddie Jackson. A gente vai antes pra tirar fotos, pra tirar algumas fotos. Só que tá um pouco no gás, ó. Então, não sei se vai dar muito certo as fotos. Só que a gente vai tentar tirar porque eu estou sem foto pra postar no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é melhor você me seguir, que é arroba de outro post. É lógico que eu vou postar os stories desse evento, mas também vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, tá? Não se preocupem. Porém, vocês... Sempre quando tiver outro evento e eu não vou gravar vlog, eu vou postar lá pelo Instagram, nos stories e tal. Então, me sigam lá que é pra vocês acompanharem esse tipo de evento. Eu vou sair já já. São exatamente 2h36. Eu vou sair antes das 4h, porque a gente vai se encontrar antes das 4h, pra tirar as fotos, pra... Pra isso. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então, ai, eu falei o que era que ia ter no YouTube, né? Vai ter um show do Lulu Santos. Cara, eu amo os eventos do YouTube porque sempre tem comida. E é tipo, comida muito boa. É tipo, umas pizzas muito da hora, uns pão de queijo, umas coxinhas. Nossa, é muito bom, gente. Sério, eu queria levar vocês comigo. Tipo, vem aqui, segura na minha mão que a gente vai entrar nesse evento. Seria meu sonho. Agora sim. Gente, conversas aleatórias agora. Estamos com... Ai, isso é? Se apresentem, gente. Oi, isso é? Eu? Oi, Nenê. Ele não interessa. Mentira. Oi, ele é que vocês tanto amam. É, forçou um pouco, né? Deu uma forçada. Mas, gente, a gente tá esperando o Gabriel agora. Eu já falei pra onde que vocês... Pra onde que a gente foi. Tô um pouco com dislexia. Mas, gente... A gente vai pro evento. Olha ele lá atrás. Mas, gente... Ah, não dá pra gravar no metrô. Eu vou gravar em outro lugar. Porque vai ficar mais fácil, assim, vocês me escutarem. Porque aqui não dá pra escutar nada. Nada. Vocês não tão me escutando, né? Agora estão passando as Coreus. Não dá pra gravar no metrô. Não dá pra gravar no metrô. Não dá pra gravar no metrô. Estamos na fila. É uma fila gigantesca. É porque eu não filmei ainda. Eu sou um péssimo youtuber. Talvez sim. Mas, a gente mudou de fila. A gente tava lá do outro lado. Aí, a gente recebeu uma notícia... Muito triste. Que a gente ia ter que se retirar da fila. E vim pra essa outra fila. Pequena. Pequena. É verdade. A gente ficou bem feliz. Aqui, ó, gente. Temos mais relatos aqui. Virei o pé na saída do metrô. Isso tem que me parar. Isso é o karma. Isso é o karma, gente. Isso é o karma. Aí, eu segurei no cabelo. E vocês, na minha frente, eu... Eu segurei assim. Mas, vocês foram embora. Eu não vi. Ela tava assim. E a gente andando na frente. Lá na frente. Vim do Acre, até antes de dar a sala. Só não tenho sotaque, porque eu sei falar carioquê. Muito bem. Gente, estamos aqui com o Rafa. Oi. Namorado do Rafa. Se apresente. Oi, se apresenta. É, viu? É isso, gente. Gabriel também está aqui. Oi, eu acho que sou. Oi, gente. E é isso, gente. A gente vai esperar. Foi, gente. Ah, eu sou, né? Mas é isso, gente. Quando a gente entrar, que a gente ainda vai pro show, né? Quer dizer, a gente espera que entre ainda. Mas não sabemos. A gente já fica dando uma ave maria, panela, tá? Agora vai. É isso, gente. Se não for, a gente para no barzinho com o musical vivo e finge que está tudo bem. A gente volta naquele bar. A gente vai espreta calo. Olha, gente, continuamos. Não, não pague o que usa. Vai, vai comprar água. Tchau. Ah, não comprava em porta. Gente, continuamos nas filas. Nas filas? Na fila. Até agora. É isso, gente. É isso, gente. Estamos aqui esperando. Olha o Eric. Vocês não estão me vendo, mas continuamos na fila ainda. Todo mundo está berrando. Para de berrar. Olha. Gente, continuamos na fila. Nada até agora. Já são, tipo, que horas são? São 8h30. 8h30, gente. Era para ter começado 7h. Olha, Lulu Santos. Se eu não te amasse tanto. É, se eu não for, né? Força aí um pouco. Mas já estou cansado. Já estou aqui, ó. Sentado no chão. Sentado, praticamente. Parece que estamos sendo barrados. Todo mundo revoltado aqui, ó. Falta de conspiração no YouTube. Eu estou desapontado por isso. Poxa, mas não fala demais também não, né? Porque eu quero voltar, gente. Não, mas eu amo você. Olha, sinceramente. Falaram. Parece que está super lotado lá dentro. A gente não vai conseguir entrar. Pelo que parece. Não sabemos ainda. Vou dando um update para vocês. Qualquer coisa, gente. Título do vlog vai ser. Fui barrado no evento do YouTube. Maravilhoso, né? E tipo, a gente é um dos últimos. Olha isso. Ainda tem um monte de gente lá na frente. Vocês não têm noção. Está tramando atuação aqui, ó. Qualquer coisa. A gente chora, vai. Eu não vou fazer isso. Para que não faça. Atuação. Gente, o mundo aqui é muito ator. Já estamos planejando tudo que a gente vai fazer. Se a gente não conseguir entrar, vamos fingir um desmaio. Umas pessoas tendo uns ataques assim. Todo mundo chorando. Uma gritaria no meio do chão. Essas coisas. Todo mundo está me olhando agora. Aqueles dias. Estou revoltado. Apreensivo. Tá? Estou aqui revoltado. Gente, só não xinga. Só não xinga no YouTube, tá? Porque é vlog. Pelo que tudo indica, já começou o show lá dentro e a gente está aqui fora ainda. A gente só está aqui, ó, na vibe, curtindo o som. Todo mundo aqui, ó, muito animado. É isso aí. Aqui todo mundo cantando. Vai coreografia. Oh, oh. Zumba, zumba, zumba. Zumba, 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 zumba. Tendo treta na vila. Estou fazendo live. Olha aquilo. Ih, gente, está tendo muita treta. Eu estou jogado. Nunca aconteceu isso. Gente, eu já vim em vários eventos do YouTube. E nunca aconteceu isso. Estou muito chocada. Parece que, tipo, confirmaram mais pessoas do que a capacidade de... Não entendi. Nossa, eu desconvido a família dele inteira, Lulu, querido. Poxa, Lulu. Eu estou muito decepcionada. Agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu nesse vlog. Então, gente, a gente tinha ido para o show do Lulu Santos, que ia acontecer no YouTube Space. Deu superlotação no local e eles resolveram não colocar o resto das pessoas que estavam no lado de fora, né? Que estão super certo. Estão super certo. Porque se acontecesse alguma coisa, ia dar muita merda se tivesse muita gente lá, né? Porque ia dar superlotação no local. E em questão de segurança, não colocar as pessoas para dentro, né? Quando deve ter esse tipo de coisa. Só que, gente, não tinha muita informação. Ninguém deu informação. Ninguém falou para a gente que a gente não ia conseguir entrar. A gente só ficou na fila... Tempo. A gente sentou, conversou. Foi muito legal na fila. Acho que foi mais legal na fila do que lá dentro. Porque a gente não conseguiu entrar, no caso. Mas é a primeira vez que isso acontece. Eu falei durante o vlog para vocês. É a primeira vez que isso acontece. Pessoas que nunca foram no Space, porque tinha um amigo nosso que nunca tinha ido nesse evento. Nesses eventos que acontecem no Space. Só que, gente, isso nunca acontece. Essa foi questão, acho que, da agência que foi contratada por, sei lá quem, acho que a produção e tal. Não é culpa do Space. O Space é só o local onde que aconteceu o negócio. Foi falta de organização da agência. Porque tinha muito mais gente do que era capacitado no YouTube Space, sabe? Então... Assim, tinha... E, tipo, dava para saber que ia superlotar. Porque são ingressos, sabe? São questões de confirmação de ingressos, sabe? Então, eu confirmei o ingresso. Então, eu sei que vai uma pessoa. Outra pessoa confirmou o ingresso, sabe? Que vai aquela outra pessoa. Então, era só contabilizar as confirmações. Mas, tudo bem. Foi muito legal do mesmo tipo. A gente não conseguiu... Ah, a gente não conseguiu comer lá dentro. Mas, foi legal. E é isso, gente. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beijo. Ah, se tiver outro evento, com certeza eu vou gravar para vocês. Eu amo aquele local, gente. Eu amo demais. Eu amo gravar lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.